Música Quando nasci para a vida, não se a meu lado Esta ânsia desmedida, da vida em fome Crescia bem assim, o meu destino E o fado amigo, cresceu comigo, desde menina Não nasci na Malhagú, mas sou fadista Sou de outro bairro em Lisboa, mas sou fadista Fadista é qualquer pessoa, em qualquer lado Que importa ser da moira, da graça da alfã Se nasci para o fado Que importa ser da madeira, do porto ou da beira Se nasci para o fado Se na vida amor existe, o fado é ternura Sem amor o fado é triste e a vida é dura Mas se nos conta uma esperança de ser amado Até no riso de uma criança pode haver fado Não nasci na Malhagú, mas sou fadista Sou de outro bairro em Lisboa, mas sou fadista Fadista é qualquer pessoa, em qualquer lado Que importa ser da moira, da graça da alfã Se nasci para o fado Que importa ser da madeira, do porto ou da beira Se nasci para o fado Aplausos